Opa, fala pessoal, como é que vocês estão nessa quarentena? Eu espero que todo mundo enfrentando a quarentena como se deve, como Batman, dentro de casa, e não fazendo manobra arriscada pra se machucar. Porque é o seguinte, tem muita gente aqui que não tá acreditando na coisa, eu sei. Tá saindo pela rua como se pensando assim, ah, isso tudo aí é mentira, é, tô inventando coisa. Beleza? Pessoal, eu já recebi mensagens de amigos conhecidos da Alemanha, Dubai e Itália. E vou te falar uma coisa pra vocês, a coisa é feia. Seja por que motivo for colapso no sistema de saúde, um esquema de doença mesmo, na economia, então a coisa não tá pra brincadeira. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Por isso que está aqui na descrição, tá, os contatos tem WhatsApp, e-mail, o grupo no Telegram. Nesses contatos está a planilha de treinamento pra você fazer em casa. Treinar em casa, manter-se saudável nessa quarentena até que tudo acabe. Então não é, presta atenção, quem, se você é novo nesse canal, aqui a gente divide a coisa em três partes. Atividade física, musculação e bodybuilding. Aqui é um vídeo de atividade física. Então essa planilha não é pra ficar monstrão, não é pra ficar grande, não é pra ficar nada. É pra manter-se saudável dentro de casa. Então são exercícios sem equipamentos habituais de academia, pra você manter a sua saúde dentro de casa. São exercícios selecionados pra abranger uma ampla variedade de pessoas, a maior possível, uma ampla variedade de condicionamentos, ou maior possível, pra se manter-se ativo dentro de casa. Então quem quiser a planilha, é só procurar nesses contatos na descrição, melhor pelo WhatsApp, que eu já mando direto, ou o grupo no Telegram, porque tá fixado lá no topo a planilha. Clicou, abaixou, e eu vou soltando aqui, vou atualizando os caras pelo Telegram, com vídeos dessa planilha de treinamento. A questão de ordem é essa, manter-se saudável. Então, eu convido você a se inscrever no canal, porque aqui a gente tem vídeo de musculação, de bodybuilding, e eu divido bem a coisa. Isso aqui é atividade física, tá? Então segue aí um vídeo de trabalho de panturrilha. Não tem mistério pra fazer em casa e manter as panturrilhas saudáveis. E aproveita esse vídeo em que sou eu que estou fazendo. Pessoal, aqui na descrição tem mais coisas também, tá? Tem um curso meu que eu tenho na plataforma Hotmart, só sobre a parte de puxada. São três semanas de curso, tá aqui na descrição. Aproveita que quem é profissional de educação física e tá em casa, pega esse curso, tá barato e vai estudar. Tem também os meus episódios no Spotify, são podcasts, tá aqui na descrição. Eu vou tentar sempre deixar linkado o último episódio, ou então é só você procurar por métodos de treino bodybuilding. Tá bacana demais. Então, pessoal, aproveita esse vídeo em que sou eu que estou fazendo trabalho de panturrilha em casa pra ver a amplitude de movimento da panturrilha. Porque é uma coisa impressionante, o pessoal joga peso demais e aproveita pra ver o fazer certo na academia também. Aproveita pra você ver o que é uma boa amplitude de panturrilha em casa. Porque o pessoal soca muito peso na academia e fica um trabalho muito curto. Ah, minhas panturrilhas não desenvolvem. Também você faz um curto, um trabalho tão curto que só o caminhar... Às vezes o ato de caminhar é uma amplitude maior do que ele faz na academia. Então tem que ter tudo isso na atividade física e musculação. Tem que ter um volume bacana, uma intensidade bacana e uma amplitude de treinamento bacana. Ah, mas ouviu no seu vídeo de react de fisiculturismo que o cara tava fazendo assim. em bodybuilding, react de fisiculturismo. É outra coisa. Estamos falando aqui de atividade física e musculação. Incluí a musculação agora. Então aproveita pra ver esse vídeo. Um bom trabalho de amplitude de treinamento de panturrilhas. Pra depois você não reclamar. Ah, minhas panturrilhas não saem do lugar. Tá ok, pessoal? Muito obrigado pelo carinho. Aproveita, se inscreve. Dá um like. Compartilha esse vídeo nos grupos de saúde aqui. pra espalhar informação saudável nessa quarentena. Muito obrigado pelo carinho. E segue o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto